Bom dia, Jô XM, estou aqui no quarto andar, onde a gente tem algumas empresas como a G1, com o seu brazo, e nesse andar aqui está legal, porque esse ano a Brinj vai estar certeando, vou dar uma olhada para trás, vai estar certeando dois veículos aqui, preparados para o estado, tudo que está aqui, então é uma novidade nesse evento aqui desse ano. Eu vou estar andando aqui um pouco, hoje, estou sofrendo mais tempo, mostrando o que está tendo bastante novidade, então esse aqui é o quarto andar, esse ano o pessoal dividiu a feira em dois andares, como foi o ano passado, mas esse ano a gente pôde ver que tem mais estandes aqui na parte de baixo, então a visitação está realmente maior lá no andar de cima, mas aqui no andar de baixo também tem uma boa visitação. Depois eu vou dar uma volta aqui para poder trazer as novidades para você. na entrada do quinto andar, no segundo piso aqui do evento. Isso aqui a gente está com a maior concentração de um prêmio, tem a maior visitação. O gerenciamento está na parte de baixo, então a gente pode ver aqui que esse ano ficou bem organizadinho lá do saído, então o evento tem melhorado bastante, e isso é questão de equipe. Vou dar uma volta na venda agora para a gente ver o que está rolando de novidade lá. E aí 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 E aí